A questão é, para a justiça eleitoral, a concentração de trabalho. Evidentemente que dilui a demanda a cada dois anos tendo eleições. Por exemplo, as eleições de prefeitos em 2012 tiveram, entre prefeitos e vereadores candidatos, 535 mil candidaturas. A unificação das eleições pode levar esse número a casa de milhões. Um outro argumento que se tem posto é de que as lógicas que presidem uma e outra eleição, a eleição de governador e de presidente da república, não é a mesma lógica que preside a eleição de prefeito e de vereadores. Portanto, se recomenda inclusive essa separação. Mas essa é uma questão que terá que ser decidida pelo Congresso Nacional.